Eu acho que isso é um mix para fazer colheita. Dá uma abaixadinha aqui para nós olharmos bem de pertinho. Aqui nós temos um mix. O que tem esse mix? Nós temos a braquiária, temos também a vinhaca, que está funcionando nitrogênio. E temos o níger. O níger é da família do gelo-solo. E a função do níger é valiosa na estruturação do solo, melhora a macro e micromorosidade. A questão de solubilidade de fósforo é uma planta fantástica. Ele é da família do girassol. E algo muito importante que está se fazendo aqui com o níger, está se fazendo com o girassol, se faz com o milho, é plantar plantas de serviço e vai sobrar só o níger. E o níger é colhido como fonte de renda. E, por exemplo, a cultura do girassol, ela sozinha não é boa. Mas ela, junto dos mix de cobertura, é nota 10. Para o trabalho do professor Luiz, do Admir Calegari, para o pessoal que pesquisam, eu tiro o meu chapéu. Nós estamos com dificuldade hoje no preço do mix, mas os mix de cobertura com rentabilidade, além de tudo, vão ajudar muito o nosso solo. É uma verdadeira bênção. Parabéns, professor. Fico feliz. Abençoe a todos e quem quiser visitar aqui é só chegar. A faculdade está de portas abertas. Aquele abraço, Mato Grosso do Sul.